Bobo Canal Oi, pessoal! O Roda de Palhaço tem a honra de apresentar Cadê todo mundo? Oi! Mais uma nova palhaça aqui no Bobo Canal Olá! Eu sou a Sabuga Eu vim responder perguntas Eu adoro responder perguntas Sobre o quê? Sobre eu mesma Sim! Perguntas sobre eu mesma Ih, será que eu vou acertar? Bom, meu nome é Sabuga Vamos esperar a primeira pergunta Sabuga, qual é a sua comida favorita? Já sei! Pipoca! Eu amo pipoca Uma pipoquinha assim Carregada na manteiga Eu amo pipoca Tá me dando fome Será que tá perto de acabar essas perguntas? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Existe uma terapia milenar de um país Muito, 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 muito distante Praticada por mestres Mestres Muitos mestres Calma! Primeiro eu preciso que todos façam assim, ó Isso! Muito bom! Continuo! Só um segundo Voltei Calma aí Ai Ai, fica quieta O que você guarda na sua calcinha? Vocês são muito curiosos Deixa eu ver se dá pra responder essa Se não fosse palhaça, o que você seria? Se eu não fosse palhaça, o que eu seria? Uma plota Fica o dia inteiro assim, ó Tomando banho de chuva Tomando solzinho Você tem um animal de estimação? Meu animal de estimação? Deixa eu ver se vocês vão acertar É um animal que faz assim, ó Sim, é o gatinho Eu amo gatinho Gatinhos são fofos Gatinhos dormem o dia inteiro Gatinhos fazem miau Sim, e dão carinho e amor Então é isso, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Enquanto isso eu vou ficar aqui Comendo uma pipofinha, ó Tchau Tchau Tchau